Olha só o tamanho da minha família! Eu consegui reunir vários umbizinhos T-Rex, conseguimos adotar todos esses aqui. Nós estamos com a nossa fêmea aqui do lado, olha só, ela também tá protegendo. Tem uma família de Stegossauros, eles têm ninhos ali e também tem alguns Albertossauros que estão chegando dali de cima. A gente escutou eles, então provavelmente eles estão vindo pra cá até por causa dos Stegossauros. Vamos ficar aqui tentando proteger os nossos filhotinhos de T-Rex. Será que a gente vai conseguir? Será que não? Vamos ver, né? Eu também tô com muita fome, eu já vou precisar me alimentar daqui a pouco. Então eu espero que eu consiga caçar alguma coisa. Tem que alimentar todos esses zumbizinhos. Sério, olha quantos zumbizinhos aí, é um monte. A nossa fêmea aqui, ela tá super dedicada, tá protetora, tá em cima aqui, ó, observando. Vou ficar aqui também. Daqui a pouco eu dou uma patrulhadinha pra ver se a gente consegue encontrar algum alimento, né? Um lava ceratops, alguma coisa. Lá, ó, ó, eu sabia que tinha escutado o Albertossauros, lá em cima. Os meus olhos de águia não engano, galera. Sharingan, aqui é Sharingan. Eles estão lá, ó, deu pra ver direitinho. Tá, os estegossauros, eu posso tentar caçar um deles de repente. Será? Ah, mas eles estão com uma família ali bem bonita. Tem ninho e tudo. Não sei se vai valer a pena. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Enfim, deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Vou utilizar aqui o meu nariz. Vamos lá? Botar o faro pra funcionar. E... Nenhuma comida aqui. Eita, nossa. É, a gente vai ter que caçar um deles. Não adianta, galera. Tem que ser. Não tem muito o que fazer. Bom, vamos esperar então os Albertossauros chegarem. Se eles tentarem caçar a gente, o que eu acho muito improvável. Até porque a gente é TX. Eles são... Pelo menos eu acho que é um grupo de Albertos, né? Se for uns quatro Albertos, aí que vai. Se for só dois ou um só, até. Porque a gente ouviu mais ou menos, pareciam os três. Deram vários gritos. Então, se for um grande número, é provável que eles se dê bem se caçar a gente. Mas se for um ou dois ou três, até a gente consegue deboar. É verdade. Ah, mas eu acho que é um só. Ah, é um Alberto, é tranquilo. Se ele tentar caçar os estegos, a gente vai pra cima daí, pega ele e se prevenir doce. Ou se não, a gente pega o estego mesmo e vai o que vai. Bom, vou ficar aqui deitado. Um pouquinho. Eu tô bem descansado, mas não tem por que ficar andando por aí. Vou ficar só deitadinho. Ó, os estegos estão meio no alvoroço ali. Estou ficando nervoso. Ih, alá, chegou os Albertos. Opa. Vou ameaçar. É dois Albertos mesmo. Eu achei que era só um, na real. Já estão tentando caçar os estegossauros. Eita, olha lá. Tá dando rabada. Eu vou tentar pegar um deles desprevenido. Vamos ver se eu consigo. Conceito de estratégia. Eles estão tentando pegar os estegos. Mas eu acho que nem vão me enxergar. Eu tenho que ir na cautela aqui, na manha. Ó, estão gritando ali pros estegossauros. Ô, eu escutei alguma coisa aqui. Eu acho que era um outro mesmo. Bom. Ó, eu tô ouvindo. Ah não, eu acho que é um outro mesmo. Um ourinho não vai me alimentar. Vamos lá, vamos procurar. Cadê aquele Alberto que eu tinha visto? Ele tava por aqui. A gente tem a fêmea protegendo lá os filhotes zumbis. Então não tem problema eu sair pra caçar. Até porque, fazendo isso... Oh, sumiram. Ali, ó. Ali, ó. Olha só, olha só, olha só. Ele não viu. Foi, foi, foi. Toma. Errou. Aí, mordi. Acertei ele, será? Vamos pegar, vamos pegar. Volta aqui. Ah, como que eu errei? Caraca. É sério? Vou ameaçar. Ameaça aí, já. Caraca, tem três? Da onde veio o terceiro? Eita, 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 eita. Aí. Caraca, quase tomei uma mordida. Sério. Ah não, toma. Já era. Aí, eliminei. Vou ameaçar. Saem pra lá. Saem pra lá. Já peguei um de vocês. Ih, ele quer lutar, velho. Ele quer lutar. Se chegar perto, já era. Ele vai querer mesmo? Acho que ele vai querer lutar. Ah, se chegar, tu sabe, ó. Vou ameaçar ali de novo. Última vez. Ó, último aviso. Se não se afastar, vou pra cima. Eu tenho que cuidar porque tem o outro Alberto ali no meio do mato que eu tô vendo. Tá bem ali, ó. Acho que eu não vi ele. Mas estou vendo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Peraí que eu vou tentar pelo menos derrubar mais um. Aí. Aí, mordi. Pegou? Não sei se pegou. Não, não pegou, velho. Aí, já era. Quase peguei. Oh, outro já era. Beleza. Perfeito. Aí, ó. Saiu correndo. Ainda bem que consegui acertar no segundo também. E se afastou? Se afastou. Beleza. Finalmente. Agora a gente pode comer livre. Vamos lá. Vamos deitar aqui. Na verdade, não preciso deitar porque esse sangramento é de boa. Então não tem problema. A gente não tem perigo de falecimento. A gente conseguiu duas carcaças. Aqueles albertossauros não quiseram ir embora. Então a gente teve que lutar com eles, né? Não teve muito o que fazer. Vamos comer. Caraca, velho. Tem que alimentar o bucho. Chegou aqui. Agora que eu vi que chegou a... Rex Fêmea. Ela correu lá para os filhotinhos proteger. Certo ela. A fêmea aqui colocou o ninho para os filhotes. Olha só. Agora a gente pode... Colocar aqui um estoquezinho básico. Vamos lá. 300. Perfeito. E caraca. Nem desceu tanto assim. Olha ali. E a gente encheu ainda. Os filhotinhos e os zumbis estão tudo indo para cima. Olha só. Quanto filhotinho indo para cima comer. Zambis! Agora vamos lá. Se alimentar da carcaça dos albertossauros. Eu acho que sobrou só uma. Vamos correr aqui. Eu sei que eu tenho que descansar. Eu não posso ficar correndo à toa também. Senão eu vou ficar muito cansado. E é capaz de se o outro Alberto querer vir, né? Sei lá. Se vingar de alguma maneira. A gente tem que estar preparado já. Na verdade o Alberto está bem ali, ó. Ele está tentando pegar os estegos. Ele viu que não ia conseguir com a gente. Então, né? Decidiu ir para cima dos estegos. Ele sabe que essa carcaça é nossa também. Então não vai se atrever a vir aqui comer. Senão a gente vai chegar... Como a gente já expulsou eles e eles não saíram, né? Então a gente tem a possibilidade de eliminar completamente ele diretamente. Vou ameaçar. Só para ele ver. Me ameaçou de volta? Vai para lá, bicho. Olha só. Está em posição ainda. A fêmea se levantou. Sai para lá. Que Alberto tinhoso. Olha só. Ele tenta, né? Ele tenta. Estou todo aqui em posição de bot. Se preparando para o ataque. Vou mandar os zumbis e vou fazer um desses filhotes e transformar ele em zumbi. E olha só. A fêmea atacou. Eita. Eu nem vi. Eu estava olhando para frente aqui. Olhando aquele aerodromeus bonitinho ali, ó. E ela eliminou o Alberto e eu nem vi, velho. Ainda bem. Ainda bem, porque agora tem comida perto. Olha só. Vamos se alimentar aqui completamente. Eita. Consegui eliminar já os Alberto. Pelo menos todos se foram. Agora não são mais uma ameaça. Bom. Vamos dormir aqui junto com os filhotinhos zumbis. Não sei se eles precisam dormir. Enquanto isso, a fêmea também está aqui. Caraca, eu escutei um tiro no soro rex de longe. Já está de dia. Olha só. Aquelas carcaças ali dos Albertos já acabaram. Aqui do lado tem a carcaça ainda que sobrou. Porque a gente estava evitando o começo aqui do lado. A gente estava focando naquelas ali de cima para acabar logo. E os nossos filhotinhos ainda estão aqui. Completamente bens. E... Completamente bens. Estou bem, sim. E aqui na frente eu vi que tem um dinossauro. Não vi qual que é. Mas eu vi um rabo saindo da floresta aqui do lado. Eu vou ameaçar. Tem alguma coisa aqui. Está aqui dentro do mato. Deixa eu ver. Vou chegar mais perto. Cara, eu acho que é um predador. Ali, olha. Viram? É um acro ali. Vou dar mais uma ameaçada. Olha só. Oh, está vindo. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, quase acertei. Eita, quase acertei aqui. Acertei ele. Já era. Ah, já era. Aí, ó. Toma. Aê. Vamos se afastar um pouquinho. Aê. Que isso. O cara chegou do além e simplesmente começou a atacar. Olha aqui. Quase pegou um filhotinho. Ainda bem que eles estão bem aqui os filhotes, né? Os nossos zumbis estão completamente bem. A gente conseguiu eliminar aqui o acro facilmente. Agora temos duas carcaças. Olha só que bom. Mas a gente vai focar naquela do Alberto ali até ela acabar. Olha o filhotinho passeando. Eles devem estar tudo em pânico, coitados. Massiva família de zumbi filhote. Os estegos estão lá com um ninho mais agora, aliás. Começou a nascer um monte de esteguinho. Ele está tranquilo. Bom, vamos ficar aqui ainda. Estou ouvindo outro estego lá embaixo. Ou é antes. Caraca, essa carcaça vai demorar para acabar. Sério. Essas duas ainda. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Agora que a gente tem uma massiva família de zumbi, a gente vai tentar migrar para outro território daqui a pouquinho. Até porque já chegou dois carnívoros, né? Alberto e Acro. É capaz de chegar mais ainda, né? Em grupos maiores. Ainda por cima. Então aqui não é um bom território. Ali tem os estegos que estão fazendo o ninho deles. Agora tem mais filhotinho. Olha só. Tem dois filhotinhos. Três filhotinhos. Caraca. Ali é que nem coelho. Ou barata. Mas a gente vai ficando por aqui. Então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até mais e tchau. Valeu. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri